Se você não consegue lidar consigo mesmo, se perdoar, se olhar no espelho e dizer falhei lá atrás, mas ainda há grandeza dentro de mim. Se não pode fazer isso, é muito difícil amar outra pessoa nesse nível. Nossos relacionamentos são um reflexo. Não está funcionando porque não pode se divorciar de si mesmo. É tarde demais para curar e reparar por causa da bagagem de alguém em um relacionamento? Ou você ainda pode curar e reparar e recriar um novo relacionamento já estando num relacionamento disfuncional? O que diria para as pessoas que lutam querendo amor, intimidade, conexão e profunda compaixão com alguém, mas receiam fazer o trabalho de cura porque o trauma é muito assustador? Você precisa examinar o padrão. Você acha que algum dia seremos capazes de fugir do nosso passado ou dos nossos traumas? Bem-vindos de volta a The School of Greatness. Hoje temos o inspirador pastor Michael Todd. Sim, senhor. Muito animado que você está aqui. Obrigado. Primeiramente, parabéns para você, meu irmão. Você está arrebentando. Você e sua linda Beyoncé. Obrigado, cara. Tive que voar para cá para esta entrevista. Estou empolgado. Da última vez, foi fenomenal. Sim. Estou muito animado por estar aqui. Estou empolgado, cara. Você é um líder espiritual em ascensão. Você tem uma igreja e uma comunidade incrível em Oklahoma. Você escreveu vários livros best-sellers do New York Times, incluindo um sobre metas de relacionamento, pelo qual tivemos você aqui da última vez. Agora você tem um novo livro, Damaged But Not Destroyed, From Trauma to Triumph. Sim, senhor. Acho que isso vai inspirar e impactar muitas pessoas. Estou animado para que mergulhem nisso, porque acredito que muitas pessoas são movidas pelo desejo de ter amor e sucesso. Sim. Elas querem se sentir empoderados e poderosos, mas muitos de nós são movidos a entrar em relacionamentos ou a ter sucesso com base em algum tipo de ferida ou trauma de não se sentir suficiente, de não ser amável, de ter algo que nos segura e estamos tentando nos provar. Sim. Levantei a mão por causa do meu passado, por já estar nessa situação. Eu também. Em negócios, esportes e relacionamentos. E nós estávamos falando sobre isso antes. Aquela motivação, aquela ferida, pode nos levar a alturas incríveis. Sim. Mas isso também pode ser o que nos mata. Sim, senhor. E nos esgota e passamos por términos e dificuldades. Sim. Quero falar sobre relacionamentos e depois sucesso. Tudo bem. Por que você acha que muitos relacionamentos não dão certo hoje em dia? Sim. Especificamente para a nossa cultura e sociedade. É porque as pessoas estão escolhendo errado? É porque estão entrando em relacionamentos na hora errada? É porque não tem clareza sobre as ferramentas para ter relacionamentos saudáveis e íntimos? O que você acha que está errado com os relacionamentos hoje em dia? Primeiro, quero dizer que relacionamentos são como fomos projetados para interagir nesta vida, para todos que estão ouvindo e pensam. É por isso que eu não entro em nenhum relacionamento. Eu não quero nenhum relacionamento. Você está perdendo muito? Eu acredito. O que é a base. A conexão mais valiosa é um relacionamento autêntico, real, um compromisso de vida com outra pessoa. Para todos que se machucaram ou foram feridos, eu sinto que quero começar por aí. Para todos que se machucaram ou foram feridos e todas essas outras coisas, eu acredito que é assim que Deus pretendia que estivéssemos em um relacionamento. Mas a razão para responder a sua pergunta, por que eu acho que é tão difícil, e parece que muitas pessoas não estão indo bem em um relacionamento, é por três razões. Primeiro, eu não acho que eles estão trazendo seu eu completo para o relacionamento. Acho que muitas vezes quando as pessoas começam um relacionamento, elas realmente mostram versões de si mesmas. E eu entendo isso até certo ponto. Mas algumas pessoas estão casadas há dez anos e ainda assim nunca conheceram com quem realmente estão casadas. Ou, algumas pessoas fazem negócios com outras há anos e nunca realmente conheceram seu parceiro de negócios. Elas estão recebendo versões deles que são desencadeadas pelo seu trauma. A versão que eu apresento a você não é realmente quem eu sou. É quem eu sou depois de estar no relacionamento com o último cara ou no relacionamento com o último parceiro de negócios. Quando eu chego, não chego com confiança renovada ou com a expectativa renovada. Eu não chego presumindo o melhor. Eu chego até você, tipo, talvez você não me machuque como a outra pessoa fez. Então, vou te dar esse tanto, porque eu nunca quero sentir isso de novo. E você nunca pode realmente amar a menos que a dor seja uma opção. Diga de novo. Você nunca pode realmente amar se não estiver disposto a se machucar. Interessante. Muitas pessoas tentam reduzir a dor, então também reduzem a quantidade de amor que podem sentir. Interessante. E no nível em que você é vulnerável, é também o nível que poderá realmente experimentar o amor, a aceitação e a alegria que você deseja em um casamento. Pergunto às pessoas, quem você está trazendo para este relacionamento? Está trazendo a versão quebrada, machucada, ferida, acabada e pessimista de você para isso? Ou está realmente dizendo, sabe de uma coisa? Preciso começar de novo. Esta é uma pessoa nova. Talvez eu nem devesse estar em um relacionamento agora para que eu possa me curar. Esse é o fardo que abordo neste livro. E algumas das coisas das quais estou falando. Realmente sinto que a qualidade da nossa vida aumentaria se permitíssemos que a qualidade da nossa cura aumentasse. A maioria das pessoas não quer dedicar tempo para se curar. Quer dizer, você costumava jogar bola. Pense nisso. Todo esporte de contato tem uma intertemporada. E a principal razão para uma intertemporada é o quê? Cura. Cura. Tenho levado pancadas, corrido, levantado pesos, venho me esforçando e fazendo de tudo. Por isso preciso de um tempo para me tornar a versão de mim que sei que posso ser. Mas meu corpo, minhas emoções e minha vontade precisam de tempo para alcançar isso. Sim. E muitas pessoas estão pulando de relacionamento em relacionamento, de parceiro de negócios para parceiro de negócios. Elas estão indo de uma coisa para outra. E eu tenho medo de que muitas pessoas não estão alcançando seu maior propósito ou seu maior potencial porque não tiraram tempo para realmente se curar. Então, essa seria a resposta à sua pergunta, holisticamente. Eu acho que as pessoas não estão indo bem em relacionamentos porque não estão cuidando de si mesmas. Certo. Eles não estão cuidando, como você disse, não estão trazendo todo o eu completo para a outra pessoa, seja intimidade, amizade ou negócios, permitindo que seus traumas os guardem ou os segurem, porque não estão permitindo a si mesmos se recuperar. Qual seria a terceira coisa que você disse? Diria que a terceira coisa disso, minha mente está indo agora para mil lugares. Agora estou pronto para começar a versão 2 do livro. Mas a terceira coisa seria que eles não cuidam de si mesmas. Não se cuidam, sim. Então, o que acaba acontecendo é que, e eu sou uma pessoa de fé, e a Bíblia diz que você só pode amar o seu próximo no nível que você se ama. Então, se vocês tiverem um nível 2 de um total de 10 de amor próprio, você só poderá dar no máximo um 2. Uau! E muitas vezes, você não dá o máximo para ninguém. Certo. Então, novamente, se você não consegue lidar consigo, se você não consegue se encarar no espelho, se você não consegue se perdoar, se você não pode dizer, falhamos lá atrás, mas ainda há grandeza dentro de você. Se você não pode fazer isso por si mesmo, é muito difícil amar outra pessoa nesse nível. E é aí que eu acho, muitas vezes, que nossos relacionamentos são realmente um reflexo. A razão pela qual não está funcionando é porque não pode se divorciar de si mesmo, mas pode afastar eles. E você não gosta do que recebe de si mesmo, mas pode não gostar do que recebe deles, porém pode tentar novamente. Então, acho que às vezes, e estou falando sério, Lewis, O que estou dizendo é que algumas pessoas precisam de tempo para refletir, reavaliar e aí renovar. A partir disso, seus relacionamentos serão muito mais vibrantes, eles serão muito mais intencionais. Assim como você experimentará a frutificação e a alegria desses relacionamentos, porque você fez trabalho suficiente em você para saber o que está realmente procurando. Esta ideia de cura é algo que eu realmente amei na última década, mas especificamente nos últimos dois anos e meio eu mergulhei mais profundamente na cura interna e espiritual. Sim. E isso criou um nível de paz e um ambiente interno de harmonia que eu nunca experimentei em toda a minha vida. Sim. Isso me permite ver claramente, ou pelo menos mais claramente, de quem está na minha frente do que eu quero. Isso apenas me dá mais consciência. Mas eu me lembro de muitos anos, se não décadas, me sentindo muito ansioso quando um relacionamento não dava certo, passando por um término e sentindo que eu precisava voltar rapidamente. Você sabe, ao meu jogo de relacionamentos e nunca realmente tirando tempo para me curar, porque era realmente assustador. Era realmente assustador enfrentar o trauma ou a vergonha ou o que quer que fosse que eu estava segurando. Era assustador. E tudo o que eu queria era intimidade e conexão com alguém. Eu não queria ficar sozinho. Sim. Será que alguém se identifica? Todos podem se identificar. Então, para aqueles que estão pensando, tipo, eu me sinto tão sozinho, eu me sinto tão assustado, esse trauma, não quero pensar nisso, porque é tão sombrio ou tão difícil para mim me concentrar. O que você diz às pessoas que estão realmente lutando, que querem amor, intimidade e conexão e uma compaixão profunda com outra pessoa, mas tem medo de fazer o trabalho de cura porque o trauma é assustador? Eu diria para você, porque eu sei que há milhares de pessoas assistindo isso que sentem exatamente a mesma coisa. Você precisa examinar o padrão. Isso é tão verdade. Porque se isso é um padrão de você se machucar continuamente porque não quer se curar, então pode ser melhor para você. A longo prazo, fazer o árduo trabalho de se curar para que você possa finalmente quebrar o ciclo vicioso. Sim. Eu penso no, e descanse em paz, Kobe Bryant, quando ele rasgou o tendão de Aquiles e ele disse que poderia voltar a jogar antes de estar completamente curado. Ele parecia que estava pronto para voltar. Quer dizer, ele provavelmente seria melhor do que nove em cada dez pessoas na quadra. Ele poderia ter enganado todo mundo, mas ele sabia que não estava a cem por cento. No seu melhor. Ele não estava no seu melhor. Se chegasse no último minuto, quando precisassem que ele estivesse no seu melhor, ele saberia que não teria o necessário. Então tomou o tempo para ele se curar. O que estou dizendo é, você pode estar enganando todo mundo. Pode ser que seu Instagram está bombando. Seu negócio é bem sucedido. Você tem dinheiro, um corpo bonito e todas as outras coisas. Mas você sabe, no fundo da alma, mente e emoções, que ainda está machucado. E o que acaba acontecendo é que você chega mancando para o amor. Uau! Em vez de mergulhar de cabeça no amor, você deveria ser capaz de ir mais alto. Mas porque ainda está ciente da coisa que precisa ser curada, você não vai. Então, o que estou dizendo é, se isso é um padrão, se isso tem sido o mesmo, foi João, e depois José, e depois Joaquim, depois Jacquin, e depois Júlio. Tipo, se é a mesma coisa, você pode querer dar um passo atrás e obter uma nova perspectiva. Porque o padrão é o mesmo. E uma temporada de disciplina pode produzir uma vida inteira de liberdade. Vamos lá! E é aí que eu simplesmente encorajo. Aconselhei muitas pessoas. Estive ao redor de muitas pessoas. Ajudei muitas pessoas a superar esse obstáculo na vida. E o que elas percebem é da coisa que mais temem que mais precisam. Esse tempo intencional consigo mesmas, com Deus, com a comunidade, esse tempo intencional em aconselhamento, elas precisam disso, porque se você se descobrir, se descobrir quem foi feito para ser, caminhar no seu propósito, e se sentir confiante nisso, então realmente atrairá o que quer amar. E a maioria das pessoas está atraindo suas inseguranças. Nossa! É verdade! Você atrai com base no seu trauma, não na versão curada de você. Certo! E então você procura alguém para ser um salvador. E eles não podem. Eles nunca tiveram essa habilidade nesta vida. Eu encorajaria essas pessoas. Eu sei que é difícil. Eu sei que é frustrante. Eu sei que você já tentou antes, mas como alguém que se identifica com você, que não quis enfrentar seu trauma, falar sobre as coisas ruins, nem bloquear essas coisas. Tipo, não, não vou lá. A jornada que eu fiz para pegar tudo o que me machucou e dizer, sabe de uma coisa? Posso estar machucado, mas não destruído. Isso, que foi um trauma, na verdade pode ser o combustível para me fazer triunfar. Aprendi que o valor estava ainda em mim. E então, uma vez que aprendi que o valor estava em mim, eu poderia dar e agregar valor a outras pessoas. E então, eu estou te dizendo, pode ser difícil, mas vai realmente valer a pena. Nossa, você está casado há 14 anos. 14 e juntos a 21, né? Sim, esta é minha namorada do ensino médio. Conheci ela com uns 15 anos e ela ainda é a mulher mais linda que já vi. Eu a amo. Estou assumindo, sabe? Não quero colocar palavras na sua boca, mas quando você a conheceu, você não estava... Era um menino. Não estava na jornada de cura? Não, eu era um garoto fazendo besteira. Você teve traumas, desafios, estava lutando e assumo que quando se casou ainda tinha muitos traumas e desafios, certo? Sim. Então, como você cura no relacionamento se você já se comprometeu com alguém e percebe que, sabe de uma coisa, ainda tenho minhas feridas e traumas e ainda estou meio que errando de certas maneiras e talvez ela também. Mas estamos juntos há 3, 4, 5, 7 anos agora. Temos filhos e estamos percebendo que temos um vínculo traumático ou estamos desencadeando reações um no outro ou nos machucando sem querer ou eu estou me machucando. É tarde demais para curar e reparar por causa da bagagem de alguém no relacionamento? Sim. Ou você ainda pode curar, consertar e recriar um novo relacionamento já estando num relacionamento quebrado? Não estou dizendo que o seu estava. não, claro. Isso é o que eu faço. E para todo mundo que está ouvindo, você tem que comprar meu novo livro, Meta de Relacionamento. Não é o que estamos falando agora, mas vai te ajudar. É sobre como vencer no casamento, namoro e sexo. E você realmente precisa ler isso. E minha resposta à sua pergunta, Lewis, é sim. Definitivamente sim. duas pessoas quebradas que decidem fazer algo são muito mais poderosas do que uma pessoa quebrada que decide eu não quero tentar. Tipo, tentar se transforma em treino e o treino pode mudar completamente o seu destino. E eu vi isso na minha vida. E o motivo pelo qual eu digo para ler o livro é porque eu conto todas as coisas que fiz. tipo, eu estraguei tudo, fiz muita bagunça, eu menti, tive meses de loucura total, fiz todas essas outras coisas. Mas este é o meu lema, progressão, não perfeição. Se alguém vê que você está avançando ou fazendo tentativas, as estatísticas nos dizem que a capacidade deles de ter graça para seus erros cresce exponencialmente. Uau! Muitas vezes, as pessoas ficam frustradas com a imobilidade de alguém ou a paralisia de alguém ou a atitude de indiferença, de não querer fazer nada. Mas quando alguém vê alguém tentando, sua tolerância aumenta significativamente. O que estou dizendo é que não pode ser unilateral, mas se duas pessoas se juntarem e disserem, sabe de uma coisa? Estamos ferrados, estamos nos prejudicando, eu te desencadeio, você me desencadeia, se transforma em tudo isso aqui. Cometemos erros um com o outro. Nós traímos, nós ferimos um ao outro. gastamos dinheiro que o outro não sabia. Vamos ser sinceros sobre isso. Tipo, eu fui viajar com minhas amigas e você não tinha ideia do que estava acontecendo? Você estava mesmo com seus amigos assistindo ao jogo? Qual é? São coisas reais. Vi tudo mudar quando as pessoas tomaram uma decisão. E isso se aplica a muitas áreas da vida. Quando você decide, sua decisão vira disciplina. Você tem que agir. Isso é disciplina. vamos ao aconselhamento a cada duas semanas ou vamos nos encontrar com outro casal mais velho e perguntar como não se mataram. Entende? Precisamos de disciplina. Vamos caminhar, vamos conversar e criar uma disciplina. E quando você adquire essa disciplina, em algum momento, a consistência se torna. Mesmo quando não quer, ela vira um desejo. Sim. Você literalmente vai de uma decisão para uma disciplina e para um desejo. E esse desejo, continuado, mudará seu destino. Pode aplicar isso a qualquer área da sua vida. Pode aplicar a relacionamentos, dinheiro, ao que estávamos falando antes, saúde e exercícios físicos. Mas eu estou te dizendo, essa é a fórmula para a vida. É uma decisão. Eu não quero, mas eu vou fazer. Isso se transforma em uma disciplina. Eu não estou com vontade, mas eu vou fazer. o que um dia se transforma em um desejo. Tipo, cara, eu realmente quero fazer isso. E então, isso muda seu destino. E se você puder aplicar isso a qualquer área da sua vida com consistência, você vai pegar toda a situação traumática e isso vai se transformar em triunfo. Todas elas. É algo que você fez na sua jornada de saúde ao longo do último ano, né? Dois anos. Faz dois anos que te vi pela última vez, eu acho. Sim, eu estava um pouco mais cheinho, cara. Eu estava um pouco mais encorpado. Eu tinha um pouco de peso extra. Um amor extra. Sim, sim, sim. Mas o que permitiu que você tomasse uma decisão para otimizar sua saúde? Porque tem sido uma jornada de dois anos. Você tem sido disciplinado nessa jornada de saúde. Havia algum trauma atrapalhando você? Havia algum padrão antigo atrapalhando você? Estamos na The School of Greatness. Está crescendo. Vou ser direto, humilde, aberto e transparente. A verdade era que eu era um comedor emocional. Se ganhássemos, eu comia. Se perdêssemos, eu comia. Se alguém morresse, eu comia. Se alguém tivesse um bebê, eu comia. Era como? O que você faz que está no controle e te faz sentir bem? Cookies, sorvete, doces, tudo isso. Quero dizer, hambúrgueres com queijo. Era isso. E não importava a hora da noite que eu me encontrasse. Duas. Zero, zero da manhã. Eu ia pesquisar o que ainda estava aberto. Sorvete? Bora. Eu era um comedor emocional que nunca abordou isso. Nem sequer pensei sobre isso. Quando comecei a alcançar outro nível de sucesso, responsabilidade, todas essas coisas diferentes, isso se intensificou, porque eu estava sentindo o tempo todo. Sou responsável pelo sustento de muitas pessoas, e elas dependem de mim para se inspirar e se aproximar de Deus e todas essas outras coisas. Você começa a sentir essa pressão e o que faz? Você precisa de alívio. Comida. Eu estava comendo muito, cara. Cheguei a pesar 122 quilos. 122. Eu estava lento, tentava me esconder. Eu estava inseguro, o que desencadeou outro gatilho, outro trauma de ser inseguro sobre minha aparência e sentimentos, lá de quando era jovem. Eu literalmente cheguei a um ponto onde olhava para mim mesmo e dizia, você não vai conseguir fazer tudo o que foi colocado na Terra para fazer se não fizer algo sobre esse problema. Sua identidade atual não cumpriu sua visão de futuro. Veja, cara, você está falando a minha língua agora. Vou dizer assim, meu eu futuro não poderia chegar lá sem meu eu presente. E meu eu presente estava me matando. Estava destruindo toda a tua oportunidade, toda a coisa. E eu estava tipo, preciso fazer algo sobre isso. Então comecei uma jornada, cara. Eu não conseguia fazer cinco flexões. Tipo, vou colocar isso para cada pessoa que pensa, não, eu deveria poder fazer mais do que isso. Eu tinha 35 anos. Eu não conseguia fazer cinco flexões. Tive que começar com pesos levíssimos de halteres. Eu estava fora de forma. Eu não conseguia correr por mais de cinco minutos. Tipo, estava horrível. E todo mundo rindo agora, apenas ok, acalme-se. Porque agora é uma coisa totalmente diferente. literalmente, por um processo de dois anos, transformei minha garagem em uma academia. O treinador vem para minha casa seis dias por semana. Uau! Então investi dinheiro em equipamentos. Parei de comprar carros e fazer todas as outras coisas. Porque de que adianta ter um veículo que eu possa dirigir e que é bom se o veículo que Deus me deu está acabado. Tipo, pense nisso. Quantas pessoas estão dirigindo carros de luxo e o único veículo que você recebe e não pode trocar, que é você e você literalmente está andando por aí numa lata velha. E eu pensei, não, vou investir, vou investir nisso e literalmente perdi mais de 22 quilos. Uau! Estou mais forte como nunca estive em toda a minha vida. Mas a menor coisa que me aconteceu foi a transformação física. O importante foi o que aconteceu na minha mente e com minhas emoções. Estou mais confiante na minha palavra agora do que nunca. Na palavra? Na minha palavra. Porque muitas vezes dizemos coisas e a razão pela qual isso não acontece é porque não acreditamos no que dizemos. Certo. Muitas vezes não é ninguém de fora. Tipo, eu vou ganhar um milhão de dólares. Ah, eu mesmo nem acredito nisso. Espero que aconteça. Mas, sabe, você não acredita na sua própria palavra e a pessoa em quem você precisa confiar mais é você mesmo. Muitas vezes sabemos quantas vezes quebramos nossas promessas a nós mesmos. eu não vou comer o bolo e dez minutos depois você está comendo o bolo. Eu não vou falar com ela ou eu não vou fazer esse negócio. É muito dinheiro. Sabemos que a pessoa, se você realmente avaliar, a pessoa que mais quebrou promessas com você, mais do que qualquer um, é você mesmo. É verdade. Então, o que acontece quando você não confia em você mesmo? Isso faz você se aproximar das outras pessoas de maneira diferente. E para mim, esse processo me fez confiar em mim mesmo. eu sei que quando fiz o desafio setenta e cinco hard e não sei se você sabe sobre... Claro, sim. Sim, fiz o setenta e cinco hard. É difícil. É difícil. Dois dias. E um tem que ser lá fora. Um galão. De água, lendo dez artigos. Você entendeu tudo. Eu fiz e eu fiz não nesse shape. Eu fiz isso há um ano. É ainda mais difícil. Ah, cara, mas quando terminei aquilo, isso não é mais uma fase. Isso é o meu estilo de vida. Uau. Eu acredito em mim agora. Fazendo o trabalho físico junto com o emocional e espiritual, eu me sinto uma nova pessoa, cara. Uau. Eu me transformei numa pessoa diferente, com os mesmos valores, mas em um veículo diferente. Incrível. É isso que desejo para todos. Era como se minha vida fosse em preto e branco, e agora está em cor e em 4K. Acredito que esses três componentes, o lado espiritual, a conexão com Deus, o lado físico, conexão consigo mesmo, e o lado emocional, conexão com tudo o que já aconteceu com você, se você trabalhar nessas áreas e fizer o trabalho duro, a qualidade de vida será excepcional. Machucado, mas não destruído é o que estamos falando com o livro. O que você acha que teria acontecido nos próximos cinco a dez anos? Porque houve uma grande movimentação em torno de você. Realmente, cerca de quatro anos atrás, cinco anos atrás, tipo nas redes sociais, todas essas pessoas na sua comunidade, e o mundo agora está prestando atenção em você e na sua mensagem e no seu conteúdo e nos seus livros e na sua voz. E por uma boa razão, certo? Porque você está trazendo muita alegria, inspiração e serviço às pessoas. Onde você acha que estaria daqui a cinco a dez anos se não tivesse cuidado do compromisso, a decisão de ser disciplinado com a sua saúde? Mas você ainda está em ascensão, ainda está servindo, está conseguindo tudo isso, está impactando pessoas, milhões de pessoas estão te seguindo. Onde você acha que estaria daqui a cinco a dez anos? Eu teria hábitos pouco saudáveis que colocariam tudo em risco. Sério? Bom, é assim que a natureza humana é. Se você não está saudável, mas ainda está fazendo um grande impacto, o que acaba acontecendo é que esse grande impacto começa a te afetar de forma diferente, porque se torna uma pressão maior, pois você não tem o veículo ou o... Recipiente. O recipiente para fazer o que você precisa fazer. Então você precisa encontrar maneiras de remediar. Se entorpecer, se medicar. Para libertar. E aí que pessoas começam a tomar decisões estúpidas. Nossa, cara, que decisões a maioria das pessoas toma? Ah, eu quero dizer, tem sido assim desde o início dos tempos. São as garotas, o ouro é a ganância. É tipo, você começa a ter mais do que deveria. Você começa a investir em relacionamentos que não trazem nenhum benefício real para a sua vida. Você começa a mudar. Você entrou nisso com a motivação certa, e agora a motivação é apenas dinheiro. E isso muda o coração e o conteúdo do que você está fazendo, porque não se trata de realmente ajudar as pessoas. Trata-se de quantas pessoas podem me ajudar. Tipo, quando os motivos mudam, as maneiras como eu me comporto mudam. E aí quero dizer, nem falamos sobre o abuso de substâncias. Tipo, eu não posso te dizer quantos atletas e pessoas que eu mentoro e oro por eles e os ajudo, e que estão literalmente embriagados por mais da metade do dia. fumam álcool, drogas, tomam remédios, qualquer coisa. Sim. Eles literalmente não estão se lembrando da vida pela qual rezaram. Uau! Eles estavam em algum vestiário ou na casa da mãe de alguém, rezando para conseguir entrar nesta situação. E agora eles estão tão dominados pelos traumas do passado e pelas pressões atuais que estão literalmente se anestesiando e dizendo, cara, eu nem me lembro. Eu não lembro. Então você está vivendo o maior momento da sua vida e nem se lembra disso? E é porque é isso que fazemos como humanos. Porque eu não acredito que Deus criou nossos corpos para lidar com esse tipo de estresse e trauma. E então temos que encontrar uma maneira de continuar. Porque queremos os resultados disso, mas não conseguimos realmente continuar porque isso está nos matando. E então tentamos encontrar maneiras de fazer isso. E é por isso que eu digo que a maneira mais segura de chegar ao lugar que você precisa estar é lidar com seus problemas do passado para que possam mudar sua situação presente e preparar um grande futuro para você. Sim. Você acha que somos capazes de fugir do nosso passado ou dos nossos traumas? Não. Seu corpo guarda as cicatrizes. Sim. Tipo, eu quero dizer pessoas. As pessoas agem como se não dizer algo fizesse alguma coisa. Não. Seu corpo é como um computador que armazena todas as informações. Estresse, hipertensão, tudo isso. Quero dizer, temos pessoas morrendo de ataques cardíacos aos 32 anos. É loucura. Tipo, há tanta informação chegando a nós todos os dias, o tempo todo. Tantas ideias, tantas opiniões. Todas essas coisas nunca foram parte do DNA da criação central de um ser humano. Então você pensa em processar tudo isso e depois processar alimentos processados e depois ter que lidar com todas as informações digitais e ainda se preocupar com os comentários de todos sobre você e como você está magro ou gordo. Tipo, pense no estresse que você, seu corpo, sua mente e suas emoções estão enfrentando todos os dias agora. Sem contar que as coisas da vida real acontecem o tempo todo. você tem um aborto espontâneo, perde um ente querido, a COVID acontece e seu negócio fecha. Isso significa que algo tem que ser priorizado e esse algo não pode ser externo. Precisa ser nós. Precisamos lidar com os problemas, as mentiras, as dores, as camadas que nos tornaram essa pessoa, mas talvez a própria coisa que tentou nos derrubar. Certo. Então, para mim, eu só sei que parte do meu problema, mesmo com o peso, e comer emocionalmente, eu preciso atrasar. Eu preciso falar sobre algumas coisas. Sobre o que exatamente você precisava falar? Eu precisava falar sobre inseguranças. Ok. Eu falo sobre isso no livro, mas vou resumir agora. Eu tive uma revelação de que me tornei alérgico a ser apenas bom. Eu só podia ser ótimo. Eu estava em uma situação quando era jovem em que eu era bom em tocar bateria com 12 anos de idade. E quero dizer, eu era realmente muito bom mesmo. E eu estava na nossa igreja. E eu era melhor do que o baterista que tocava no nosso culto principal. Para os adultos. Tipo, o culto dos adultos. Sabe do que estou falando? Tudo que eu queria aos 12 anos era tocar bateria na igreja grande. Era assim que eu chamava. E o cara que comandava toda a música dizia que eu era realmente bom. Eles me davam elogios e outras coisas, mas sempre deixava esse cara mais velho tocar, que não era tão bom quanto eu. Eu vinha toda terça-feira, o único garoto lá para os ensaios, e eu estava lá com minhas baquetas. Eu chegava cedo, fazia meus pais me deixarem lá. Eu conhecia toda a música e tudo mais, mas eles nunca me deixavam tocar. E eu fiz isso por meses. Tipo meses. Eu conhecia toda a música, conhecia todas as canções. Eu esperava que ele simplesmente caísse morto e caísse do palco. E então eu conseguia assumir. Quer dizer, isso na minha cabeça de 12 anos, mas eu sabia que eu podia fazer isso se alguém apenas me desse uma oportunidade. E eles nunca me deixaram tocar. E eu lembro de estar naquela cadeira bordô. E veja, é assim que traumas sutis podem entrar na sua vida. E é por isso que temos que avaliá-los. Eu lembro de estar sentado em uma cadeira bordô no fundo e decidi que ser bom não era bom o suficiente. Eu precisava ser ótimo em tudo. Porque se eu fosse ótimo, eles não poderiam me negar. Se eu fosse ótimo, não havia como eles não me deixarem fazer isso. E daquele dia em diante, aos 12 anos, meu motor mudou. Eu não podia ser bom em nada. Ok? Não, eu não estou jogando um jogo a menos que eu vá te detonar. Nossa! Tipo, eu não estou brincando. E agora, parece que naquela idade era cativante. É tipo, uau, esse jovem é proativo. Ele é talentoso. E motivado, vencedor. E agora estou recebendo atenção por causa disso? E agora estou recebendo elogios por causa disso? E agora estou recebendo... Então é como, oh, isso é ótimo. Eu tomei a decisão certa. Tipo, eu nunca serei bom. Nada bom é bom. Eu serei apenas ótimo. Então, meu carro tinha que ser ótimo. Meu negócio tinha que ser ótimo. Minha esposa tinha que ser ótima. Minha família tinha que ser ótima. Tudo tinha que ser ótimo. E isso me serviu por quase 20 anos até que alcancei esse nível de sucesso. E todo mundo quer que eu venha falar. E todo mundo quer que eu faça isso. E descobrimos que meu único filho tinha autismo. Então agora minha esposa está arrasada. Ela está deprimida. Estou confuso. Eu sou o cara que deveria ter fé inabalável, mas não posso fazer nada pelo meu filho. Ele não está mais nos olhando. Ele não está dizendo nenhuma palavra. Sua irmãzinha está se desenvolvendo mais do que ele. Tipo, ele está urinando e defecando em si mesmo todos os dias. Tipo, o que está acontecendo? E agora meu motor é, eu tenho alguém aqui que se parece comigo que não é ótimo. E nem mesmo bom. Eu não sei como processar isso. Então agora vou. E vou ganhar mais dinheiro. Vou fazer isso e aquilo. Mas minha esposa precisa de mim. Eu tenho a pessoa que amei por toda a minha vida sentada aqui, dizendo, eu não me importo se tivermos mais dinheiro. Eu preciso do meu marido. Eu preciso que você sente comigo. E eu estou tipo, bem, sim, você senta aí. Mas eu tenho que... Porque agora meu motor para ser ótimo não é mais o que vai me ajudar. Se eu tivesse aceitado todas as agendas, se eu tivesse continuado, eu teria perdido minha esposa e minha família. Uau! Eu teria perdido meu legado. Eu teria perdido a coisa que mais significava para mim. E este é o culminar de eu ter que lidar com... Tipo, de onde isso veio? E então eu estava sentado com meu mentor fora de Oklahoma City em um Crackle Barrel. E ele estava me ouvindo falar. E ele apenas... Ele está apenas sentado lá. O nome dele é Tim Ross. E ele tem esta enorme pilha de ovos que ele está comendo. Ele ama ovos por algum motivo. E eu apenas lembro de ver os ovos. E ele diz, Então, quando você decidiu que seu padrão para esta vida era maior do que o de Deus, e eu fiquei tipo, do que você está falando? E porque sou uma pessoa de fé, olhamos para a Bíblia como princípios e coisas práticas que podemos usar para viver nossas vidas. Ele disse, lembra na criação, disse no início, Deus criou os céus e a terra e as estrelas e disse ao oceano até onde ele podia ir e criou a terra e fez todas essas coisas. E ele olhou para o seu trabalho e disse, isso é bom. Ele criou o sistema solar e as galáxias e todos os animais. E então, ele olhou para isso e disse, isso é bom. E ele faz toda essa criação no sexto dia. Ele cria o homem e a mulher e olha para eles e diz, isso é bom. Ele disse, se o padrão de Deus é bom, porque o seu padrão é ótimo. E algo dentro de mim ficou tipo, uau, eu não posso continuar vivendo e nem mesmo apreciando todo o bem que está ao meu redor de mim por causa do trauma que aconteceu comigo aos doze anos. Uau! E agora eu nem gosto do que é bom, nem aprecio o que é bom, onde as pessoas dariam tudo para ter o que é bom. Eu não posso ter um bom dinheiro, tenho que ter um ótimo dinheiro. Não posso ser bom no meu relacionamento, meu relacionamento tem que ser ótimo. Estou perdendo a essência da vida e o que está na minha frente. Nem consigo ser grato pelo que as pessoas dariam tudo por causa do trauma nas cadeiras marrons quando eu tinha doze anos. Uau! E isso é definitivamente parte do que me levou a passar por essa jornada de cura e de transformação para que eu pudesse realmente viver e aproveitar a vida ao máximo. Que história poderosa! E no seu livro, na página quarenta e nove, você tem uma citação que diz nosso fruto está sempre conectado à raiz. Sim. Então, quando você pensou na sua versão de doze anos, onde estava o fruto na raiz da sua dor? Então, o fruto era agora sou um workaholic, perfeccionista que espera excelência de mim e de todos à minha volta, Mike Todd. Mas a raiz era que eu era um garotinho inseguro que sentia como se ninguém o visse. Então, eu ia garantir que você me visse. eu queria fazer de tudo para ser visto. Agora, todo mundo olha para o fruto e diz, uau, isso é fenomenal, garoto. Mas a raiz era trauma. A raiz era dano. A fundação te ajudou a chegar lá de certo modo, né? Foi motivado de forma negativa, mas se você nunca parar e refletir sobre isso, teria sido a mesma coisa que me destruiu. Isso te ajudou a chegar a um nível... Sim. Mas, assim como a mesma coisa que ajudou Mike Tyson a se tornar campeão mundial, também foi o que o destruiu. E é por isso que estou dizendo a todos que estão ouvindo agora, pode ser hora de parar e avaliar. Só porque você está indo bem, não significa que você está indo bem. Mas, Michael, como posso parar quando preciso ser relevante? Como posso parar quando meus concorrentes no mercado vão superar-me? Como posso parar quando há tanta coisa dependente de mim agora? E o que eu vou dizer para você é que seu sistema de valores está quebrado. Tipo, se isso é tudo que importa para você, seu concorrente, e não sua própria peça, se tudo que importa para você é precisar ser relevante em vez de realmente ser real. Vai em frente, então, e vamos ver o que acontece. Mas estou te dizendo, enquanto aconselho e vivi isso, e estou no telefone todos os dias com pessoas que são tipo, como diabos você comete suicídio com centenas de milhões de dólares no banco? Como você vence todos os seus concorrentes e não quer mais viver? Vimos essa história mais de cem vezes e sempre batemos na tecla de cara. Isso é tão triste para eles. Mas não percebemos que se não lidarmos com as coisas que guardamos no armário da dispensa de nossas vidas e como nossos pais nos trataram e como não fomos escolhidos para certas coisas. E não estou tentando dar a ninguém sua história, mas o que estou dizendo é que, para todos nós, se vivermos neste mundo, algo aconteceu com a gente. E para muitas pessoas, são coisas muito dramáticas que aconteceram com você. Você nem fala sobre isso com ninguém. Seu marido, sua esposa, seus amigos mais próximos nem sabem. Mas se você não lida com isso, o que acaba acontecendo é que, em algum momento, pode ser a coisa que atrasa ou totalmente destrói seu destino. Sim. O que estou tentando dizer é, você assistindo isso, ouvindo eu e Lewis falando sobre isso, este é o seu sinal. É hora de começar a trabalhar nas coisas antigas. Sim. É hora de lidar com o trauma. E acredito que todo o seu dano pode realmente se tornar o seu destino. Todas as coisas ruins que fiz, agora usei e transformei essa dor em uma plataforma. É exatamente por isso que as pessoas se relacionam comigo. É por isso que estou participando deste podcast agora. É exatamente por isso que estamos fazendo qualquer coisa. Mas é como se você não o fizesse. Isso vai te prejudicar em vez de somar. Então, nos últimos anos, enquanto você transformava a pessoa que comia emocionalmente e a insegurança em você em algo maior, insegurança, paz e alimentação consciente. Sim. Seu estilo de alimentação ainda não é perfeito, mas é mais intencional. Trouxe comida comigo. Exatamente, cara. Qual era o sistema de valores que você tinha antes e agora? Qual é o novo sistema de valores para o qual você mudou? Ok. Então, vou ter várias camadas que falo no livro, mas deixe-me dizer isto. Pode ser resumido muito simplesmente em eu me importava com o que as pessoas pensavam de mim. Agora, eu me importo com a minha paz interior. melhor. Certo. Então, você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Se a opinião das pessoas sobre você for mais valiosa, você fará de tudo para manter isso, mesmo que seja prejudicial a você e te magoe. Você será uma pessoa que só quer agradar os outros e isso é exaustivo. Não é só exaustivo. Vai acabar contigo. Vai matar a razão pela qual você faz o que faz. Como isso funciona de forma prática na minha vida é que preciso ser ótimo, sempre ótimo. Tipo, essa é toda a minha história. Tivemos um colapso. Meu filho tem autismo. Minha esposa está deprimida. Todas essas coisas estão acontecendo. Infelizmente, tive que cancelar seis meses de compromissos. Uau! Compromissos, palestras, tudo isso. Era todo o meu dinheiro, né? Eu literalmente tive que dizer, o que eu quero? Eu quero olhar para trás daqui a cinco anos e ter ganho alguns milhares de dólares ou quero minha família. Era óbvio. As pessoas vão ficar bravas comigo? As pessoas vão ficar frustradas? Eu já estou no cartaz. Eles talvez nunca mais me convidem, mas essas são as pessoas com quem me comprometi e quero estar saudável mais do que tudo isso. Então, eu poderia ter agradado as pessoas ou poderia ter feito o que era melhor para minha paz interior e doeu cancelar todo o verão de 2019 até dezembro. Quero dizer, todas as conferências que eu já tinha ido, eles estavam me pagando para ir. Eu estava voando pelo mundo todo, tudo pago. Estava em ascensão. Eu estava indo para todos os lugares, Austrália, África, Londres, estava em tudo e tive que ligar para eles e cancelar tudo. Nossa, precisou deixar de tentar agradar a todos? Imediatamente. O que é doloroso para quem tenta agradar os outros? Para qualquer pessoa que queira ser grande e que pensa que sua grandeza está do outro lado de uma conexão e eu tive que perceber que minha grandeza vinha do propósito que acredito que Deus me deu antes de eu estar aqui. Então, talvez isso fosse algo que me faria. E eu estava certo. Literalmente, foi o verão em que tudo mudou. Sério? Oh, meu Deus. Quando eu não estava indo atrás disso, algo começou a acontecer em mim e tantas vezes estamos tão ocupados que não conseguimos ver o que realmente está acontecendo. E eu precisava de uma pausa. Eu precisava de um tempo fora da correria para poder realmente avaliar, tipo, do que que eu me importo. Tipo, o que é que é importante? O que me traz paz? Ok, eu tenho dinheiro no banco, mas ainda estou estressado. Tipo, ainda estou machucado, ainda estou frustrado. E uma vez que isso aconteceu, foi como se as comportas se abrissem. Uau! Os negócios, meu relacionamento, tudo porque comecei a trabalhar no que estava acontecendo dentro de mim, cara. Por isso, a mensagem que estou trazendo com machucado, mas não destruído. Quero ser um coach, quero ser um guia, porque passei por isso. A maioria escreve esse livro aos 65, 70 anos. Tipo, as coisas que estou falando aqui, você espera até que esteja muito além. E eu pensei, não, eu disse, alguém precisa saber já nos seus 30, 20, 40, 50, agora é a hora de lidar com isso, porque a vida do outro lado disso tem muito mais valor do que a que vive agora. Certo, isso é tão verdade. Sabe, acho que algo que temos em comum é que ambos contamos com mentores e guias para nos dar conselhos, para nos dar feedback. E uma das coisas que me chamou a atenção da última vez que nos conectamos é que você conta com um mentor e já faz isso há pelo menos uma década como pastor. e um dos seus mentores no início, não sei se é o mesmo cara que estava comendo ovos, mas um dos seus mentores disse que você tem que tirar pelo menos um mês de folga por ano. É o mesmo. Mesmo cara. Tim Ross. Como? Tim Ross. Eu pensei, uau, você tinha acabado de lançar seu Best Seller número 1. Quando eu te vi, você tinha voltado de um mês de folga ou estava prestes a tirar um mês de folga. Eu estava pensando, mas o livro acabou de alcançar o primeiro lugar. você não precisa promover mais e fazer toda a imprensa? E você disse que quando tudo está quente e você sente que deve ir mais longe, essa é a hora de pausar. Se já tinha programado isso, não apenas mergulhe, pois há mais oportunidades. Esteja presente para si mesmo o primeiro e permita que as oportunidades continuem a surgir. Sim, eu te disse da última vez, eu vivo segundo meus princípios. A maioria das pessoas vive de opiniões. Eu vivo segundo meus princípios. E um princípio é algo fora de você que te governa, mesmo quando você não quer. Certo. Então, para mim, o princípio era, para o que eu faço, que eu preciso tirar um mês e dar a mim, a minha família e a minha saúde espiritual, porque estou dando muito. Estou tentando agregar valor às pessoas o tempo todo, então preciso disso. Quando escrevi Meta de Relacionamento e ele chegou ao número 1, eu mal passava nas aulas de inglês. Vamos ser muito claros sobre isso, Lewis. E meu primeiro livro se torna número 1 na lista de mais vendidos do New York Times. Ok? Ficou 13 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. 13. E chega o momento em que devo entrar no meu período sabático. E a única razão pela qual ele sairia da lista de mais vendidos do New York Times é porque eu parei de promovê-lo. meu editor disse Ei, cara, continue. Eu sei o que você disse, mas e se... E foi aí que senti que meu guia espiritual interno estava dizendo para mim é agora que eu vou ver se você é um homem de verdade ou não. Você vai cumprir sua palavra com você mesmo. E eu disse tenho que fazer isso. Desliguei as redes sociais. Desliguei tudo. E também desliguei ser o mais vendido do New York Times. Na semana que você descansou... Saiu da lista. Isso é loucura. Como isso te fez sentir... Me senti como se tivesse vencido. Uau. Porque no fim das contas eu me tornei um homem melhor, mais do que vendi mais livros e me tornei um melhor sucesso para outras pessoas. E essa é a coisa louca. Meu próximo livro, por sinal, se tornou outro best-seller do New York Times. Então, sinto que foi a semente que plantei, obedecendo ao que eu sabia que precisava fazer e vivendo com o princípio que então retribuiu para o próximo livro. A maioria das pessoas não consegue nem um best-seller do New York Times. Quanto mais dois. Mas seus dois primeiros livros são ambos best-sellers do New York Times? Eu não tinha uma grande equipe de marketing nem nada. Eu acredito que foi o aceno de Deus. Tipo, você conseguiu. Você conseguiu. E é aí que, para mim, eu sinto que quando você faz as coisas que sabe que precisa fazer para se preservar, sempre acaba dando certo para você no final. É verdade. Sim. Quando alguém passa por um momento de machucado, mas não destruído. Sim. E eles começam a enfrentar seus traumas ou coisas do passado. Começam a encarar em vez de fugir. Sim. E eles começam a sentir um senso de triunfo, de paz e de harmonia interior, como seus eus autênticos. Sim. Certo. E talvez tenham saído de relacionamentos ruins, percebendo que sou parte do problema ou sou o problema e preciso tratar isso. Estou em todos esses relacionamentos. Sou o responsável por manter esses relacionamentos. E eles aproveitaram esse tempo, refletiram, e agora começam a sair para encontros e se divertir. Começam a conectar com pessoas e conhecê-las. Como sabem quando estão escolhendo o parceiro certo para eles? Então agora você está fazendo uma pergunta bem grande. Depende de onde você sente que está o seu propósito. Você não escolhe parcerias com base no prazer. Você escolhe parcerias com base no propósito. E acho que é aí que muitas pessoas se atrapalham. Existem muitas pessoas com quem você pode ser compatível, mas elas não estão indo na mesma direção que você. Se eu e você decidíssemos, agora mesmo, ir para a Disney World, provavelmente haveria 15 caminhos diferentes para chegar lá. E há algumas pessoas que dizem, bem, deixe-me parar bem aqui e deixe-me ir por ali. Mas se estivermos viajando no mesmo carro, teríamos que seguir pela mesma estrada, na mesma rodovia, indo para o mesmo lugar, porque nosso propósito era chegar a esse destino. Acho que uma grande parte da minha mensagem para a nossa geração, quando se trata de negócios, parcerias, relacionamentos, todas essas coisas, é escolher parceiros por propósito, não apenas por prazer. Sim. Porque o prazer desaparece quando você cai em um buraco, tipo, quando não funciona, quando perdemos dinheiro. Você se arrumava para mim e agora parece uma vovó por todas essas coisas. Você tem que escolher parceiros que se lembrem de por que nos juntamos, qual era o propósito disso, o que dissemos que íamos fazer. Muitas vezes, quando as pessoas começam a namorar e se divertir, elas não pensam no propósito. É difícil pensar no propósito quando você não passou o tempo suficiente consigo mesmo. É verdade. Porque você não sabe e a única maneira, e de novo, parabéns para você e sua linda esposa. Mas parte da razão de vocês se conectarem é por causa de onde vocês querem ir juntos. 100%. Se ela quisesse estar em outro país, como instrutora de mergulho, e você sabia que deveria estar aqui, fazendo isso, isso entraria em conflito com o que vocês poderiam fazer juntos. Sim. E talvez você possa estar em um relacionamento por um tempo, e então começa a dizer, ei, sinto sua falta. Mas ela poderia, tipo, eu amo os peixes. E estou sendo muito sarcástico, mas o que quero dizer é que muitos dos nossos relacionamentos são assim. O sexo é ótimo. Nós nos conectamos fisicamente, mas nossos propósitos não se alinham. Só dura até certo ponto. Meu Deus. Apenas ter química sexual por si só. Isso nunca funcionou. Se isso funcionasse, todos os relacionamentos não teriam términos. A verdade é que... Não haveriam divórcios. Não haveria divórcio. E é por isso que eu digo, novamente, em meta de relacionamento, há uma fórmula e um padrão que acredito que foram estabelecidos e que funcionaram de geração em geração. Se você acertar os relacionamentos certos, se acertar o relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com Deus e depois com outra pessoa, então esse padrão te leva onde você precisa estar. O que estou ouvindo você dizer é que quando está em alinhamento com seu propósito maior e com seu próprio propósito individual de quem você é, você começa a se alinhar com outra pessoa e ver que estão no caminho certo juntos. E talvez gostem de coisas diferentes, mas temos uma visão e valores semelhantes para nossas vidas. E então o que acontece é, a parte mais mágica, me diga, é que vocês se fazem melhores um ao outro. Então, meu propósito, e achei que tinha um propósito até encontrar minha esposa. E quando ficamos juntos, foi como, oh, eu pensei que ia acontecer assim. Nós somos maiores juntos. É onde a Escritura diz que dois é melhor que um, porque eles têm grande retorno sobre seu investimento e dois são melhores do que um, porque se um cair, o outro pode estar lá para levantá-lo. Como alguém pode se aquecer sozinho? Não, eles precisam um do outro. Tipo, há crescimento exponencial, há clareza exponencial, há sucesso exponencial, quando duas pessoas seguem o mesmo caminho para um propósito e estão em parceria. Interessante. Por isso eu digo que é difícil escolher um parceiro sem saber o propósito. Se você está começando uma empresa em tecnologia e outra pessoa faz agricultura, esse não é o parceiro ideal. Você escolheria alguém da mesma área para seguir juntos. Mas e você? Você conheceu sua esposa na escola. Você realmente não sabia qual era o seu propósito naquela época. Não. Amamos um ao outro. Você simplesmente foi tipo, ah, nós gostamos um do outro, amamos um ao outro, queremos estar juntos. Sim. Vamos nos divertir e ficar juntos. Acho que muita gente entra em um relacionamento por atração, não que esteja errado. Depois começam a se amar e dizem, vamos simplesmente ficar juntos, sem perguntar sobre propósito. Sim. Se alguém já está em um relacionamento e sente que não tem propósito, como criar isso em vez de terminar? Como garantir que ambos estejam alinhados? Então, o que eu encorajo todos a fazer, se você tem adolescentes ou crianças pequenas, é dar a eles o livro meta de relacionamento, porque há certas coisas que, se não discutidas ou conhecidas, você vai acabar caindo em furadas e depois lidar com as consequências. Não acho que as pessoas deveriam fazer isso, mas este é um passo prático que podem dar. Vocês precisam ir a algum lugar que gostem, como casal, e ter um retiro para alinhar sua visão. Cara, eu fiz isso com a Marta. Mesmo? Depois de três meses namorando ela, antes de assumirmos o relacionamento sério, fomos para a Sedona. Ok. E nós fizemos um retiro de visão e valores. Adoro isso. Nós dois tínhamos um diário. Eu disse a ela, traga o seu. Levei-o ao topo de um vórtice. Não sei se você já esteve em Sedona, mas é basicamente uma rocha. Dizem que tem, tipo, uma energia ou algo assim. Então, fomos ao topo de uma rocha. Disse, ouça, vou fazer um exercício para nós. Colocamos uma música meditativa. Só nós dois lá em cima. Pôr do sol. Quero que você sonhe sobre o que você quer criar no seu futuro e nosso potencial futuro. Quero também que escreva todos os seus principais valores agora e os que valorizará no futuro. Pelo menos que você acha que vai valorizar. Talvez algumas coisas mudem, mas seus valores fundamentais. Ela fez esse exercício. Eu fiz em um papel diferente e escrevi também. Não queria que fôssemos influenciados pelo que o outro escreveria. Juntamos e dissemos, vamos revisar isso. E foi um momento da verdade. Se nossos valores estavam alinhados. E felizmente, nossos valores estavam muito alinhados. E, você sabe, talvez haja algumas coisas que ela tinha diferente de mim e vice-versa. Mas eu estava tipo, ok, legal, não tenho problema com isso. E ela não tinha problema com os meus. Então, nós nos alinhamos. E isso me deu clareza e paz. E eu disse, ok, qual é a nossa visão para um relacionamento? Qual é a visão que você quer? Porque talvez seja completamente diferente do que eu quero. Então, ambos fizemos esse exercício e nos juntamos e dissemos, esta é a visão. É realmente ter um relacionamento com propósito, um relacionamento que serve um ao outro e ao mundo. Isso é lindo. Estávamos em sintonia e pensei, estou me sentindo muito em paz. Vamos fazer isso acontecer. Sim. Vamos nos dedicar. Vamos pensar sobre isso. o que é um alinhamento? Se você leva seu carro para um alinhamento, o que eles fazem é levantá-lo e garantir que tudo está balanceado para que possamos voltar para a estrada esburacada e ainda continuar rodando bem. Não começar a desmontar. Não desmontar. Não queremos que as rodas caiam. E não queremos que uma roda fique mais torta, que puxa a direção para certo lado. Então, eu encorajaria casais, parceiros de negócios, amigos que podem ter passado por diferentes fases, porque é o que eu e Nathalie tivemos que fazer. Eu passei de menino a homem e tivemos que revisar a cada década. Eu encorajaria toda a relação a fazer isso, revisar a cada década. Você não é o mesmo quando tem crianças pequenas comparado a adolescentes. Você muda quando tem adolescentes do que quando eles saem de casa. E muitas pessoas que têm ótimos relacionamentos em uma fase têm horríveis em outra fase porque nunca revisam. Uau! Eles nunca revisam. As crianças se foram, o que valorizamos agora? A visão que você tinha aos 17 anos é diferente da de agora? É completamente diferente por causa das provas que passamos, traumas enfrentados, triunfos experimentados e o mundo em que vivemos. Digo, o mundo de agora comparado a quando tínhamos 18 ou 19 anos é completamente diferente. Então, eu encorajaria as pessoas a ter uma visão e valores. Adoro isso. Soma tanto. Uma visão e um retiro de valores ou algum tempo e realmente realinhar. E quando você adiciona a fé e a família a isso, isso muda o foco. Fé, família, foco. Quando você junta isso, mano, isso te dá motivação para ir trabalhar. Isso te dá um porquê. E muitas pessoas, estou percebendo, especialmente após a pandemia, perderam o seu porquê. Por que estou fazendo isso? Tipo, por que que isso é importante? E é por isso que eu, novamente, neste livro, tentei ajudar as pessoas a perceber que isso pode ser um ponto de dor. Isso pode ter sido um golpe que você não viu chegando. Eu digo isso o tempo todo. Não há golpe como o que você não vê chegando. É quando você leva uma pancada e fica fraco nas pernas. E acho que tanto relacionalmente quanto pessoalmente, muitas pessoas têm levado alguns golpes nos últimos 5 a 10 anos, que eu não sabia que isso ia acontecer. Na saúde, relacionamentos, dinheiro? Bom, eu não sabia que não havia jeito. Tudo estava indo bem, então veio a tempestade. E isso causou um trauma que fez as pessoas não se reerguerem. Certo. Mas acredito que todas essas coisas, se você conseguir algumas das ferramentas certas, e é isso que tento fornecer neste livro, com as ferramentas certas, você pode transformar todo esse trauma no seu maior triunfo. Quando você começou a pregar, foi há cerca de 10 ou 15 anos? Cara, eu nem sei. Foi um acidente. Já faz mais de 10 anos que isso aconteceu? Uns 15. Digamos 15. E você está casado há quase 15 anos? Sim. E você tem visto um aumento de serviço, oportunidade, abundância para você, de transformação, cura, todas essas coisas diferentes. Você tem 4 filhos lindos, certo? 4. Você recebeu muitas bênçãos que chegaram à sua vida e abençoou inúmeras pessoas na sua comunidade e no mundo. Algumas que você conhece, outras que jamais encontrará. E fez isso nos últimos 15 anos. Sim. E você tem muitos mentores que você procura para obter sabedoria que te aconselham. Mas se você tivesse que ir 15 anos ao futuro, encontrar seu eu do futuro daqui a 15 anos. Sim. E ser o seu mentor hoje. Sim. Qual seria esse conselho? O que diria depois de tudo que vai passar nos próximos 15 anos? Depois de todos os altos e baixos, a beleza, a alegria, o impacto, o serviço. se você pudesse imaginar esse tempo desenvolvendo todas essas coisas e agora tem 40 anos chegando aos 50, 52 ou algo assim, que conselho daria a si mesmo hoje? A autenticidade é seu superpoder. Seja real e admita quando estiver errado. Se você aproveitar a jornada, as pessoas vão aproveitá-la com você. A história estará ao seu lado. Eu ouvi uma frase que dizia que as pessoas superestimam o que podem fazer em um ano e subestimam o que podem fazer em 10. Eu realmente adotei isso porque nosso mundo atualmente é tão preso ao que está nas notícias hoje. O que você faz hoje? O que você fará hoje? Mas tipo, em 10 anos, quantas vezes as pessoas se levantaram e caíram? Quantas vezes o mercado subiu ou desceu? Quantas vezes as pessoas ganharam muito dinheiro e perderam muito dinheiro? Quantas? Mas se você apenas se mantiver consistente, for disciplinado, aproveitar a jornada e for autêntico, será recompensado. Eu nunca preciso entrar em nenhum lugar e ser outra coisa. Eu sou eu e vejo muitos dos meus amigos e muitas pessoas ao meu redor e eles precisam se preparar e precisam fingir algo e isso deve ser exaustivo. Mas se você puder ser autêntico e aproveitar a jornada, as pessoas vão aproveitá-la com você. Sim. Você vai descobrir que as pessoas vão gostar disso. A história estará ao seu favor. Tipo, se você fizer tudo que agrega valor às pessoas e realmente valoriza quem você é, isso cria uma vida que é admirável e uma vida que eu acredito que mais pessoas realmente querem viver. Elas estão procurando isso em todos os lugares. Estão procurando isso na bebida. Estão procurando isso em pílulas. Estão procurando isso na pornografia. Estão procurando isso no sucesso. E eu sei porque eu procurei em todos esses lugares. Mas o único lugar onde encontrei foi em um relacionamento com o Criador e em um relacionamento comigo mesmo. Tipo, foi aí que tudo começou a fazer sentido. E quando isso começou a fazer sentido, todo mundo ao meu redor é abençoado automaticamente. tipo, sendo um serviço para o mundo. Você só pode ser um serviço para o mundo quando primeiro se torna um serviço para si mesmo e agora para todos e tudo ao meu redor. Toda vez que uma árvore é plantada com um fruto, esse fruto sai e vai nutrir todo mundo. Mas se essa semente estiver danificada, nunca terá a oportunidade de crescer e produzir o fruto. Então sim, acho que é o que eu diria a mim mesmo ou a qualquer outra pessoa se eu fosse o mentor. É. Falando em serviço e propósito, você vive uma vida de serviço. Sim, senhor. E temos um amigo em comum a quem você prestou serviço, mesmo que, sabe, não tenha sido uma decisão popular para você ou que as pessoas não quisessem que você apoiasse e ajudasse ou o que quer que fosse quando eles estavam em queda ou quando estavam lutando ou quando estavam com má reputação. Por que tomar decisões para ajudar ou prestar serviço às pessoas ou confiar nas pessoas e deixar que confiem em você quando talvez outros não achem que essa é a melhor escolha ou que não dê uma boa impressão ou quando não gostam dessa decisão? Por que tomar essas decisões quando isso pode prejudicar seus negócios? Quando as pessoas poderiam deixar sua igreja, as pessoas poderiam dizer coisas desagradáveis sobre você. Por que tentar levantar alguém quando talvez eles tenham feito algo que causou irritação nas outras pessoas? Por que confiar e levantar os outros quando eles estão em um mau momento na sociedade? Sim, vou abrir o jogo sobre minha fé agora porque isso é quem eu sou. Eu acredito para mim, número um, a Bíblia diz, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Então, para mim, se eu estivesse em uma situação ruim assim, se eu estivesse estragado tudo depois de ajudar todas essas pessoas em nome de Deus, declarando Jesus e estando com cristãos e todas essas coisas, e eu ainda sou humano e cometi um erro. Eu oraria para que alguém que diz que ama Deus e Deus é amor. Eu oraria para que alguém que o representasse viesse e me ajudasse. E para mim, fazer aos outros o que gostaria que fizessem a mim, eu sinto como se fosse uma semente e um testemunho do que eu chamo de graça de Deus. Tipo, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, Lewis. Tipo, eu escrevi alguns livros legais e passei por 14 anos de casamento, mas eu era viciado em pornografia. Eu era um mentiroso. Eu era um manipulador. Eu fui preso por fraude no seguro do carro. Eu tive todos esses erros. Tipo, eu sei o que há em mim sem Deus, sem a transformação que aconteceu através do meu relacionamento e minha fé. E então, quando vejo pessoas para baixo e deslocadas, quando vejo pessoas sofrendo, quando vejo pessoas quebradas, especialmente pessoas que carregaram um peso pesado na comunidade de fé, eu sinto que é minha responsabilidade como um irmão ou irmã de estender a mão e simplesmente ajudar. Há uma história na Bíblia, o bom samaritano. As pessoas ouviram, mesmo se você não for cristão ou algo assim. Este homem está espancado e caído na estrada e o sacerdote passa por ele e então a pessoa que lidera o culto passa por ele e é apenas o samaritano que vem e normalmente eles nem se comunicam entre si, mas ele leva-o para a pousada e diz, ei, limpe esse cara, coloque na minha conta, eu volto amanhã, eu cuido de tudo. E Jesus está contando essa história e era tipo, quem é mais parecido comigo? O cara que me representa e está na igreja, a pessoa que canta para mim ou a pessoa que estava na rua e disse, eu cuidarei dele. Não há nada que possa fazer por mim, mas vou cuidar disso. É isso que quero ser. Não precisam saber meu nome, não precisam saber de tudo. Só quero servir, já dissemos várias vezes, ser valioso e ajudar as pessoas, porque uma vida pode transformar milhões de outras vidas. e então, tive que parar de querer agradar as pessoas para realmente fazer isso. Nossa, é tão difícil. Você entende o que estou dizendo? Porque se você apoia alguém que as pessoas não querem que você apoie, não vão gostar de você. Eles não vão gostar de você. E para mim, as pessoas podem não gostar de mim desde que eu saiba que estou alinhado com Deus. Isto é lindo. Então, para mim, eu me acostumei a... Na verdade, eu digo isso o tempo todo. Muitas pessoas ouvem a mensagem da Bíblia. Ou eles ouvem, mas não vivem o método da Bíblia. E para mim, eu quero viver isso. Eu quero realmente amar as pessoas. Eu quero mostrar amor. Eu digo às pessoas na nossa igreja o tempo todo, você pode pertencer antes de acreditar. Tipo, você não precisa acreditar. Vamos apenas ser amigos. Vamos ter relacionamentos. Talvez você ouça algo e pense, ah, posso aplicar isso. e então, eu levo isso um passo adiante. Você pode pertencer antes de se comportar. Certo. Beleza. Você ainda vai para o clube e transa com todo mundo? Legal. Mas ao menos, talvez você ouça algo que te encoraje a fazer algo diferente. Certo. E para mim, eu sei que não é uma opinião popular, mas era disso que precisava. Eu precisava de alguém tão real, autêntico e acolhedor. E eu acredito que a mensagem de Jesus Cristo é que às vezes tivemos maus representantes. Claro. Estou apenas tentando representá-lo. Nossa cara. Estamos falando sobre Damaged but not Destroyed. From Trauma to Triumph. Compre uma ou duas cópias e dê para um amigo. Isso vai te inspirar. Há muitas histórias incríveis, lições, ferramentas e aprendizados. Então, pegue algumas cópias. Podemos encontrá-lo no seu site, na Amazon, Barnes & Noble e as pessoas podem te seguir nas redes sociais. É IamMikeTodd e também IamMikeTodd.com. Deixaremos os links para isso, onde as pessoas podem clicar para te seguir em todas as redes sociais. Elas verão isso por aí. Algumas perguntas finais para você, cara. Isso foi realmente poderoso. Isso foi incrível. Obrigado por participar. Adorei. Toda vez é incrível. Da próxima vez será tão bom quanto, cara. Isso aí. Eu te fiz essa pergunta antes. Serão as últimas perguntas que farei hoje. Te perguntei isso antes e estou curioso se algo mudou. Chama-se As Três Verdades. Imagine, hipoteticamente, que é seu último dia na Terra. Você pode viver o tempo que quiser, criar e servir como desejar, mas, por qualquer motivo, neste último dia, você tem que levar todo o seu conteúdo com você. Livros, conversas, tudo vai para o próximo lugar e você apaga as luzes deste mundo. Mas antes de partir, pode deixar três lições. E isso é tudo. meu Deus. Isso é tudo que teríamos do seu conteúdo. Essas três verdades. Sim. Quais seriam elas para você? Número um, Deus é amor. A segunda mensagem seria, você é valioso. E a terceira seria, deixe sua família ser sua maior conquista, porque eu não estaria mais aqui, mas eles ainda estariam aqui. e se você tirar todo o meu conteúdo, ele ainda viveria através deles. Me dá arrepio só de pensar nisso. Este livro dediquei aos meus netos. Ah, isso é lindo. Não tenho netos. Ainda. Meu filho mais velho tem dez anos, mas já foi dito que um bom homem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Então, a herança que quero deixar não é só coisas materiais. Vou deixar isso também para eles, mas quero deixar saúde emocional e espiritual. E eu realmente acredito que este livro, o conteúdo e o valor está aparecendo nas minhas filhas e no meu filho. E depois aparecerá nos filhos deles. E minha família será certamente a minha maior história de sucesso. Uau! porque isso continua vivendo. Absolutamente. Isso é lindo, cara. Posso compartilhar sobre a contracapa? Sim. Ok. Se você olhar essa contracapa rapidinho, e eu escrevi isso, isso é o que o editor queria que eu tivesse, eles queriam que eu sorrisse. Ok, mas essa é a minha capa aqui, e fizemos uma dupla capa. Essas são três gerações do Todd. De você? De toda a minha família, dos homens na minha família. Nossa, uau! Essa é a bochecha do meu pai, as do meu irmão. Este sou eu, é o meu olho, e o olho do meu filho. Meu Deus! Mas ainda aparece comigo. Loucura! Mas é cada pessoa que está próxima de mim. E isso é para ilustrar que, se você não lida com os seus problemas, você afeta cada pessoa que você ama. Uau! E é isso que eu disse no livro, o que não é transformado é transferido. Então, se eu não lido com o que estou vendo com meus próprios olhos, isso será transferido para o que meu filho vê com os olhos dele. Uau! Então, esta é a imagem mais poderosa e criativa. Um salve para meu irmãozinho, Grayson, e meu afilhado, John, que tiveram essa ideia. Mas é por isso que... Isso é lindo. ...que você precisa lidar com suas coisas, porque as pessoas que você diz amar mais serão as mais afetadas se você não fizer isso. Uau! Se você não conseguir descobrir isso, ao menos faça pelas pessoas que você ama. Cara, isso é realmente incrível. Estou muito animado com isso. Quero que as pessoas comprem Damaged But Not Destroyed. É um conceito muito legal e inovador. Antes de fazer a pergunta final, Michael, quero reconhecer você por fazer coisas que estão a serviço dos outros. Não para impressionar as pessoas, mas com propósito, e fazer de seu jeito que está alinhado a um poder maior para você. Não porque está tentando acompanhar todo mundo. Então, realmente, reconheço muito você por isso, cara. Obrigado. Ouvi coisas ótimas sobre você de outras pessoas. Adorei nossas interações e conversas que tivemos e espero que tenhamos muitas mais. Teremos. Gravando ou não? Acabou de se casar, irmão. Tenho muita sabedoria para te passar. Vou entrar em contato com você. Conte-me tudo. Me chama. Pergunta final para você. E esta é interessante porque todos temos uma definição diferente disso. Qual sua definição de grandeza? Oh, meu Deus. Eu estou na The School of Greatness. Minha definição de grandeza, se você me perguntasse isso há um ano e meio, dois anos atrás, seria diferente porque era tudo que eu podia aceitar. Eu aceito que as pessoas sejam ótimas, mas isso não pode ser a única coisa aceitável. Então, para mim, minha definição de grandeza mudou para grandeza é ser bom e você saber qual é o seu propósito. Se você é bom no que sabe que é seu propósito e é bom no que seu propósito é, então você é grandioso. E muitas pessoas querem ser ótimas em tudo, mas agora eu só sinto que ser bom está ok. Deixe-me dizer assim, ser bom é ok na coisa certa. E se você for bom na coisa certa, você é grandioso. Não só o top 1% busca o top 1% de mulheres, mas até mesmo o 1% de baixo também busca o top 1%, porém através de OnlyFans e pornografia. Eles aliviam sua indisponibilidade emocional com pseudo-relacionamentos. É quase como se o nível médio estivesse lá, mas geralmente ocupado. não só o top 1%